Obrigada por ter vindo, Tia Mary. Ah, eu não gosto de interferir. Mas é preciso dar atenção a esses assuntos. Eu sei. Bom dia, Cordélia. Bom dia, Anthony. Bom dia, Anthony. Nada. Adeus, Tia Mary. Antony, eu acho que devemos deixar Cordélia. Ela não é mais uma criança e é egoísmo mantê-la aqui neste mundo especial. O que há de errado neste mundo especial? Oh, Anthony, por que você leva tudo para o lado pessoal? E ao outro lado? Devia pagar essa coisa horrível. E não vai se livrar de mim assim. Antony, eu fiz muito poucas objeções à maneira como Cordy foi educada. Apesar de ter sido, eu diria, muito ortodoxa. E não digo o que há de errado em ser ortodoxa, não há nada de errado nisso. Se eu não pensasse assim, não ficaria casada com você todos esses anos. Temos tido uma vida boa, vida saudável e Cordy é feliz. Mas agora ela está mais velha e sente necessidade de conseguir ou... Mas ela não quer isso. Mas ela não quer respeitar de pessoa. Obrigado.